Olá meninos e meninas, meu nome é Pedro e sejam vindo a mais um vídeo de vlog com o Vairam E hoje a gente tá aqui pra ganhar muitos inscritos E gente, deixa o like, vai deixando aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações, isso ajuda muito o meu canal, então bora lá Vamos lá aqui gente Olha só como as pessoas reagiram nessa câmera quando vocês gravavam Ó gente, o vermelho aumentou muito Ela tá gostando do meu canal Eu amo cores, eu amo vocês todos Ative minha live colorida, amores Não quero Vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, é de graça Uma peça de avatar, galera, eu ganhei uma peça de avatar Sete milhões Caramba, gente, eu ganhei muita coisa Uma peça de avatar, gente Meu Deus do céu Um grande diário Uma vlog é grátis? É tipo a piféu, poupinha Olha lá gente Foi Eu desbloqueei com um milhão Boa, boa, bora pegar O que é esse abacaxi? Eita, ele é bom, hein Eita Vamos tocar na loja E vamos tocar esse chaveiro Vou comprar um negócio O cara ali em cima Acho que tá um vídeo Não quero Gente, nós tá com muito inscrito Cara, eu fiquei jogando, gente Sem mostrar pra vocês Ô gente Gente, eu fiquei jogando muito Sem gravar pra vocês E acabei No vídeo passado Eu tava com um milhão Duzentos Um milhão e trezentos Agora eu tô com Três milhões e novecentos mil Inscritos Gente, eu fiquei jogando Pra Taramba Muito, gente Eu fiquei muito, 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 muito Muito, 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 muito Eu fiz muito vídeo Aí Eu consegui esses inscritos Gente, eles querem cães Aqui, ó, gente Vocês vão ver aqui, ó Tópico mais usado É esporte Porque eu gravei muito vídeo De esportes Vamos fazer um vídeo De cachorrinhos Bora lá, gente Já tô fazendo um vídeo De cachorrinhos Inclusive Eu tenho um bug aqui Au, au Boa, gente Completamos o vídeo Vamos lá Vamos publicar Vamos ver se a galera gostou Ó, gente Ótimo momento Para falar Sobre cachorros Cães Eu não ganhei Virar o ponto Porque eu tava coisando A liga, né Gente, olha Olha o tanto de vídeo Eu já fiz 47 vídeos Ó, gente Às vezes Que a minha roupa Tinha mudado Quando não mudou nada Aí mudou um pouquinho Nesse vídeo aqui, ó Nesse No vídeo Já tinha mudado Porque eu comecei a fazer Muito vídeo de cachorrinho Aí eu fiz um vídeo Aí, gente Já minha roupa mudou Pra caramba, gente Ó isso Aí minha roupa mudou, ó Aqui, ó Eu comecei a usar esse negócio Eu fiz só um vídeo Com esse negócio Na cabeça Aí depois Aí eu fiz com esse Com esse negócio Na minha cabeça Aí depois, gente Eu fiz um vídeo Com esse negócio Depois eu fiz um vídeo Com esse tecnologia Na minha cara Aí, gente Depois desse negócio Na minha cara Foi a caveirinha Uma caveirinha Na minha cara Aí depois, gente Da caveirinha Vê esse carinha Normal aqui Esse chapéu Com esse chapéuzão Aí depois do chapéuzão Vê esse de barquete Com roupa verde ainda Tá chegando no final Aí o chapéu tava Só que eu mudei um pouquinho A roupa Só a roupa Que eu mudei Aí, gente Eu mudei também a roupa Para aquele jogador De beisebol Aí começou a fofura, gente A vaquinha Foi a vaquinha Vaquinha Dez milhões de vídeos Com a vaquinha Aí eu fui Foi pra roupa Olha lá Essa foi a roupa Que eu criei Porque eu abri Muita caixa De 18 gemas Muita, muita, muita Caixa ainda Aí eu comecei A fazer vídeo assim E ficou até aqui, gente Com essa roupinha Ah, também, gente Só pra ajudar O cabelo mudou Antes tava marrom Agora tá amarelinho Inclusive Vamos tentar trocar de roupa Porque eu tenho muita roupa Olha lá, gente Eu consegui esse vlog Aqui, ó Cadê? 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 E aqui Gente, foi o Popinha Foi o Popinha Camiseta carinha É, gente Vamos voltar com a nossa roupa Olha esse cabelão Mas esse cabelo é de menina, não é? Colocar 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 chave Colocar um negócio na minha cabeça O boneco de neve Vou colocar meu chapéu Colocar meu chapéu Não Ficou feio Se pudesse eu ia comprar esse daqui De dinossauro Ah, dá Mas é muito gema Olha O negócio de dinossaurinho Olha isso, gente Essa roupinha Aperta muito clássica Tinha que dar de graça Ah, gente Ah, e agora Eita Que susto Essa cara da Felpupinha Mas tem a da Felpupinha Aqui, gente Felpup Oi, eu posso comprar Será que eu compro, gente? Ah, não Eu vou decidir aí nos comentários Se eu compro a Felpupinha Então, vamos lá Pro nosso segundo vídeo Que o vídeo já tá longo Eu só fiz mais um Vamos lá, gente Peraí Gente, vamos fazer um vídeo De crime play Vou acelerar aqui Bora lá, gente Zoom Olha o pug Da mortal Vamos lá, gente Vamos ver se gostaram Ah, tá bom Vitora Pessoal, parece que curtiu Então, gente Vou deixando esse vídeo por aqui Até que foi bem curtinho Mas, gente Espero que você tenha gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Bye, bye, gente